Muita atividade, pra não virar saudade Menor, tu é novão e tá na criminalidade Pra que amor, massacre, a morte ninguém sabe Nessa vida, bandido, só peça a Deus que te guarda o menor Acorda pra vida, que esse é o crime, não é o creme Mas na troca de tiro, descarrega esse esplente Só não deixe o poder ocupar sua mente Se ligou no sucesso, que tu vai ver quantas piranhas que se rende Mas seja sagaz e não abandona de sempre Aquela mina que te deixou fortemente E os amigos que tá contigo, lado a lado Que tá pra somar, pra multiplicar Que nunca vai te abandonar Esse é nóis que tá, vai, é nóis que tá